Fala galera Tricolor, hoje quinta rodada do Cariocão 2022, Fluminense e Botafogo no estádio estádio Newton Santos, a partir das 20 horas né, Botafogo time que a defesa menos vazada levou só um gol até agora em quatro jogos, o Fluminense depois de estrear muito mal contra o Bangu, três vitórias consecutivas aí né, o último jogo foi contra o Flamengo, no último domingo, gol de John Arias, o time do Fluminense selecionados são esse daí né, e o time do Fluminense provavelmente vai ser o mesmo que iniciou a partida contra o Flamengo né, e foi Marcos Felipe, Nino, David Brás, Felipe Melo, Samuel Xavier, Cris Silva, André, Iago Felipe, Luiz Henrique, Willian Bigode e Fred né galera, esse provavelmente com certeza será o time do Fluminense para enfrentar o Botafogo aí, e a gente engrenar mais a quarta vitória aí né, pra gente consolidar cada vez mais no campeonato, pra gente chegar semifinal, se inscreva nesse canal galera, dá aquele apoio, dá o like, compartilha esse vídeo, salvações tricolores, valeu!